Pessoal, então agora aqui com camisa e colete já eu vou fazer a pintura do rosto. Eu vou começar a pintura pela barba, bigode e sobrancelha. Eu sempre começo por isso, barba, bigode e sobrancelha. O sombreamento eu faço só depois, porque se eu errar aqui a massa da barba e quiser tirar, eu posso limpar sem comprometer o sombreamento. Então o sombreamento eu dou por último. Se o cabelo for de massa, eu faço o cabelo antes de sombrear. E se o cabelo for de overlock, eu faço depois. Por quê? Cabelo de massa, mesma coisa, se eu errar a massa do cabelo e quiser limpar, eu não comprometo o sombreamento. E o sombreamento, se sujar o cabelo, depois eu tiro com cotonete e está bom. O cabelo de overlock, se ele já estiver colado e eu for sombrear, o sombreamento clarinho pode sujar o fio do overlock e não tem como limpar. Então eu primeiro sombreio e depois eu faço com overlock. Então vamos lá. Nesse caso vai ser cabelo de massa, mas eu já vou fazer os enfeites de bigode e barba. Então com um lapizinho, uma lapiseira, eu gosto de lapiseira que é mais fininho, eu vou desenhar aqui o formato do bigode e da barba que eu escolhi. Eu vou fazer esse cavanhac dele que é bem característico, tá? E a sobrancelha. Então vamos lá. Pro cavanhac eu vou fazer o desenho aqui com os tracinhos, tá? Eu não faço desenho, linha de nada. Eu vou fazendo assim. São tracinhos para fazer o cavanhac. Então aqui, devagarinho, eu venho observando o cavanhac dele. Ele vem bem caído por cima da boca, ó. Né? Ele é bem inclinado, tá vendo? Como o cavanhac dele é escuro, eu posso fazer o lápis escuro. Se ele fosse lourinho, tivesse aquele cavanhac bem clarinho, eu tinha que fazer isso aqui bem clarinho, porque vai aparecer depois, tá? Aí eu vou igualando com o lápis. Ele aqui em cima é um pouquinho mais grosso. E é que desce um pouquinho mais inclinado. Ok. Se eu quiser corrigir alguma coisa, se eu achar que ficou ruim, por exemplo, aqui eu achei que eu botei muito no cantinho, com o cotonete com um pouquinho d'água, molhadinho, passa na água e depois aperta, assim, para tirar o excesso, ó. Eu venho aqui e limpo. Aonde eu achei que ficou muito. Tá? Assim eu acho que tá bom. E só o bigode já deixa ele mais parecido, porque o bigode do Johnny Depp é uma característica, ele sempre usa, né? E aí aqui embaixo ele tem um tufinho. Então eu vou colocar aqui também o tufinho. Mesma coisa, só com tracinho. Não vou fazer cheio. Aqui. E aí, ele tem uma barbixa só aqui no queixo, ó. E aí, com o lápis, a gente consegue observar se o desenho tá legal, se tem muito aqui, se tem pouco ali, e dá direitinho o formato. Tá? Esse lápis, ele sai fácil, não é ele que vai ser... Não adianta só colocar o lápis e achar que tá pronto. E justamente por ele sair fácil, é que é bom de marcar com ele. Mas ele vai aparecer. Então, cuidado, se for lourinho, se for bem clarinho, tem que marcar isso bem clarinho. Tá? E agora eu vou dar aqui o formato da sobrancelha. Então eu vou olhar mais por aqui. Ele tem uma falha aqui na sobrancelha. Eu olhei em outras fotos, ele tem uma falha bem marcada aqui, que eu até vou marcar no estilete. Aqui, ó. Vou marcar assim e depois com um palitinho, vou dar uma palitada ali. Esses detalhes, se a gente der, isso aqui que dá semelhança. Tem que dar. Se for, assim, coisa grande, né? Então, essa falha da sobrancelha dele é grande. Então eu vou deixar ela afundada. Aqui. Tá? Alguma cicatriz, alguma coisa que ele tem aqui. Tá? Então agora sim eu vou marcar a sobrancelha. Que agora com o buraquinho, quando eu for desenhar a sobrancelha, ali no buraquinho ela não vai desenhar. Então a sobrancelha dele, ela não é muito juntinha, ó. Ela começa aqui. Depois que começa o Vzinho, mais ou menos aqui. Ó. E ela vem abertinha pra cá. Então primeiro eu dou a forma, depois eu vou engrossando. Pra chegar no formato que eu quero. Aí depois pra engrossar eu vejo. Peraí, mas tá mais perto do olho? Então eu vou engrossar pra baixo, não quero mais subir. Ó. Ó, então aqui eu vou engrossando. Pra baixo ou pra cima, de acordo com a figura. Eu acho que aqui já tá legal. Acho que não é mais grossa que isso a sobrancelha dele, não. Tá? E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ó. E aí onde tem buraco não vai marcar. Tá vendo? Vai ficar a falha. Mais fácil de fazer essa falha direitinho. E agora eu só vou buscar aqui a simetria. E aí? Amém. Pronto. Já gostei. Isso aqui é uma lapiseira comum, tá? As alunas estão perguntando. Lapiseira normal. 07. Então tá aí. Já gostei disso aqui. Agora eu vou trabalhar nele. Então agora que a gente já desenhou aqui a sobrancelha, sobrancelha, bigode e tudo, eu vou dar uma explicada aqui na cor pra que a sobrancelha fique mais realista. Sobrancelha, bigode e barba é uma coisa que eu vejo aí muito noivinho e peças com isso muito forte muito bruto e não fica real. Então pra eu fazer real eu marco assim com o lápis primeiro e aí eu observo nas fotos da pessoa que eu tô fazendo a tonalidade dessa sobrancelha desse bigode. Se vocês olharem pra foto a minha tá toda borrada, mas vocês estão com a de vocês aí essa aqui tá boa. Vocês vão ver que tanto a sobrancelha tanto aqui, ó, quanto aqui ela não tem uma cor só, né? Se você olhar essa sobrancelha aqui, olha aqui ela é mais preta, mais escura aqui ela é mais clarinha fora as falhas, né, do pelo que dá pra ver então eu sempre faço a sobrancelha com três cores uma é o lápis, que eu já marquei ali segundo eu faço essa penugem, que eu chamo de penugem que é onde fica falha, onde ela fica mais clara, então nele ele tem o cabelo castanho, né? no caso eu posso fazer marrom e depois eu jogo a segunda camada com preto então aqui tá o creminho, ó isso aqui são os meus creminhos aqui tem o creminho marrom tá? é massa de biscuit com água como eu ensinei a fazer creminho e aqui eu vou buscar a textura que eu quero pra sobrancelha não pode ser muito mole ele tem que ser cremoso mas ao mesmo tempo não pode ficar muito peguento, porque senão eu não consigo dar a pintura que eu quero então tô botando um pouquinho mais de água aqui ó, mais água e vou misturando até ficar cremoso eu quero cremoso sem ser muito grosso pra não ficar difícil trabalhar com ele então o mais grossinho possível desde que não fique difícil trabalhar com ele até aqui, ó tá? então não tá muito mole e nem muito grosso e com esse creminho marrom eu vou pegar um pincel bem fininho vou pegar o creminho e vou passar aonde eu coloquei o lápis, ó aí é que antes dele secar só passei aqui nesse cantinho, né? antes dele secar completamente eu pego uma agulhinha e passo marcando ainda mais os pelos virando ó ó ó ó antes que ele seque eu marco pelo, se você passar a agulha e arrancar a massinha é porque você esperou secar demais tem que secar ela ainda molhadinha eu gosto ainda de dar uma melecada onde eu não passei lápis só pra dar uma sombra, pra não ficar começando de repente um bigode mal feito, então aqui ó, uma borrada e venho aqui pra que ele vá começando aos poucos, pra que fique suave tá? então vou fazer isso em todos os lugares que eu fiz pelo, ó, aqui ó é que eu gosto também de botar uma sombra em volta pra não ficar de repente o preto e aí o bigode, mesma coisa isso aqui vai dar relevo no pelo, fica bem interessante e dá uma certa suavidade, não fica aquela coisa pesada no rosto dele fica mais real é bom sempre limpar a pontinha que ela faz uma bolinha fica grossa na agulhinha tá aí bigode e barba feitos agora a sobrancelha mesma coisa mesmo processo vocês veem que eu não pinto inteira eu vou no pincel fazendo como se fossem os tracinhos e depois ainda reforço com a agulhinha e aí e aí Aqui é a mesma coisa Quando eu passar aqui o creminho Dentro do buraquinho Ele não vai entrar A não ser que eu coloque lá dentro Se eu só passar o pincel ele não entra E eu não vou passar Porque eu não quero que entre mesmo Aqui borrou um pouquinho Vou tirar Tá, então tá aí gente Essa aqui é a primeira fase Eu tenho que esperar agora isso aqui secar Pra dar um acabamento aqui Nesse pelo facial Completo É, pessoal Então depois que secou aqui o O marrom A gente vem Com o creminho preto Porque geralmente a sobrancelha Não é marrom assim, né Ela é mais escura Então cuidado aí Essa massa minha é da Fox Esse creminho é feito de massa da Fox Ela é bem escura E aí eu vou passar Só dar umas pinceladas agora Aonde é mais escuro E é bem pouquinha coisa Uma pincelada Pra dar Ela vai pegar mais Nas partes de cima do creminho Então é fácil pincelar E aí eu dou Uma escurecida Nessa sobrancelha Nem precisa mais passar a agulhinha Porque já passou E o creminho vai pegar Só na parte de cima Então ela vai ficando Mais pretinha Tá? É muito suave também Isso aqui é só pra A sobrancelha não ficar marrom Tá vendo a diferença? Vou fazer a mesma coisa Nele todo Na outra sobrancelha No bigode Tirar o excesso Aqui tinha muito E aí E aí Uh aqui no tufinho se achar que foi muito também pode com o cotonete dar uma tirada aqui eu achei que foi um pouco de mais eu tiro eu não gosto muito desse preto muito escuro não, na verdade eu prefiro mais claro mas como eu já estou com ele pronto aqui eu estou usando esse mas está aí barba bem escura bem preta está aí a pintura é pessoal, então feita a pintura aqui do rosto eu já vou colar os bracinhos e a gente termina essa aula por aqui eu vou usar a cola de silicone que eu gosto mais, que é a cola mais rápida bota um pouquinho aqui e aí bota na pose aqui que eu quero eu gosto do cotovelo assim um pouquinho para dentro como se ele estivesse apoiado sabe? inclinado aqui para dentro ele usa muito essa mão caidinha ali ó e aí depois que eu vou fazer o acabamento ali no ombrinho primeiro eu só colo aqui já vou colar a outra então colo de silicone vocês aí podem usar da merleto que é a que eu indico tá e aqui agora tem que cuidar para ficar natural né? ficar jogadinho aqui então ó botar esse ombrinho aqui um pouquinho mais para frente fica caidinho aqui eu notei aqui que ó passou o coletinho aqui então eu vou cortar um pedacinho aqui dessa manga para que ela não passe o coletinho ali o Johnny Depp careca fica engraçado tá aí ó então só com a cola de silicone eu já achei aqui a posição que eu queria só que eu tô achando o meu desombrado tá vendo ó achei que ficou com o ombro muito lá para baixo muito caído então eu agora depois que ela tá coladinha eu venho com a massa da cor da manga ou do braço se ele estiver sem manga né? do ombro com um pouquinho da massa eu vou ali e faço um enxertinho para fazer o ombrinho molhar um pouco a massa pra ela ficar grudenta e aqui eu acrescento a altura do ombro aí vai também do gosto de cada um né? eu não gosto do ombro muito caído gosto do ombrinho alto aqui eu tiro as marcas de enxerto e também acrescento linha aqui ó posso disfarçar com linha linha que eu digo dobrinha da roupa né? eu vou aqui ombro depois eu vou fazer ombro muito bem depois eu vou fazer ombro muito mais deixa eu só fazer o mesmo e aí Tchau. Quem quiser, quem achar que o coletinho aqui não ficou bom o acabamento com a blusinha, pode até botar uma tirinha preta por cima, pra dar um acabamento melhor. Mas quem não quiser não precisa, fica aí a critério também. Tá? Então tá aí, um ombrinho. Ó como é que faz a diferença, ó. Esse aqui tá desombrado, tá vendo? Esse aqui tá com ombrinho. Deixa eu botar a mão por trás, ó. Eu acho uma grande diferença. Tá? E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Amoleci minha massinha. Pra ficar grudenta. Coloco aqui. Um ombrinho. Quem quisesse pintar o coletinho, poderia ter pintado antes de fazer isso aqui. Antes de colocar o bracinho, poderia ter pintado o colete pra dar brilho, né? Se quiser, com brilho. Ou envernizado, pode fazer antes de colocar o bracinho. Tá aí. Tá? Então tá aí agora, já com o ombrinho. E quem quiser, como eu falei, pode colocar aqui uma tirinha preta pra vir por cima da manga. Quem não quiser, não precisa. Fica a critério aí de cada um. Ok? Então, por hoje é só. Eu não ia botar aqui no vídeo, mas uma aluna pediu pra explicar o acabamento que eu vou dar ali no coletinho. Então, aqui ó, eu cortei uma tirinha fininha de um lado e mais gracinha do outro. Vou colocar a água atrás. Pra que ela grude bem. Opa! E aí, essa parte fininha eu coloco ali por dentro, ó. Na parte de cima e aqui eu venho por cima da manguinha. E faço aqui como se o colete estivesse por cima da manga. Coloco um pouco de água aqui. Só pra que ela grude. E aqui embaixo... Eu tiro as linhas de enxerto. Tiro aqui e tiro toda essa parte aqui. Faz como se fosse uma coisa só. Boto água... E desmancho a linha. E aí fica como se o colete estivesse por cima da blusa. Tá? Então, vou fazer a mesma coisa do outro lado. É só isso. Não tem mistério, tá? Só tirar agora as linhas de enxerto. Tiro aqui. Tiro aqui. Tá. Tiro aqui. Obrigado.